Vários anos se passou, e o coração dela perante o clima quente congelou Desce baile funk que ela acostumou, com a vida de rasante que o sofro ensinou Mandou o príncipe cantado pra história triste, saiu dessa ilusão que príncipe não existe Deixou de acreditar no futuro perfeito, começou a viver a vida do seu jeito e aí Bota o coração na geladeira, e a piceirinha do camarote, tá apaixonada por si mesma Caso com a garrafa de ciraque, bota o coração na geladeira, e a piceirinha do camarote, tá apaixonada por si mesma Caso com a garrafa de ciraque, o baile flui na sequência que a vida segue Quanto mais ela aprende, mais a inocência perde, você vê no olhar Dá pra anotar no andar, na malandragem da vida, ela pôde se adaptar Toda perfumada com o novo guerreira, entre o corte da espada e o sorriso da gueixa Sorriso se destaca, seu amor no freezer, virou protagonista do seu próprio clipe Bota o coração na geladeira, e a piceirinha do camarote, tá apaixonada por si mesma Caso com a garrafa de ciraque, bota o coração na geladeira, e a piceirinha do camarote, tá apaixonada por si mesma Caso com a garrafa de ciraque, o menino ainda encanta a quebrada O menino ainda encanta a quebrada Youtube.com barra coxa ignorante A indica não tá quebrada A indica não tá quebrada A indica não tá quebrada O menino ainda encanta a quebrada A indica não tá quebrada MC Kevin eternamente no coração das quebradas A indica não tá quebrada Eternamente é MC Kevin E de Jorge na produção Eternamente é MC Kevin É o Ariel Daru, Daru, Daru É o Kevin na função Daru, Daruitary Obrigado.